Salve Maria Santíssima, sejam todos bem-vindos ao canal A Verdade Católica e no vídeo de hoje nós vamos trazer esta notícia lamentável que saiu inclusive essa notícia no jornal A Folha de Pernambuco, dia 29 a hora de janeiro, onde tem como título O Sagrado e Profano de Mãos Dadas Blocos de Carnaval recebe bênção com água benta em Olinda Então antes de iniciarmos o nosso vídeo de hoje, queremos lembrar você que não é inscrito aqui no nosso canal se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário aqui para nós Você que já é inscrito aqui no canal, também deixe o seu like e o seu comentário que é muito importante Então no vídeo de hoje vamos falar sobre esta notícia que saiu na Folha de Pernambuco agora no dia 29 de janeiro Falando que a notícia traz aqui, nós pegamos como referência, por isso que estamos citando aqui essa fonte Onde padres abençoam blocos de carnaval em Olinda Então nos acompanhem aí no vídeo de hoje E antes de falarmos propriamente sobre esta notícia Queremos falar sobre a origem da festa do carnaval Alguns imaginam que o carnaval tem origem brasileira Mas a festa existe desde a antiguidade De fato não se conhece ao certo a origem do carnaval Assim como a origem do nome inclusive Historicamente é uma festa popular, coletiva, transmitida através dos séculos Como herança de antiguíssimas festas pagãs Realizadas entre o dia 17 de dezembro Em honra a Deus Saturno da mitologia grega E os dias 15 de fevereiro em honra a Deus Pan na Roma Antiga Dentre os pesquisadores Correntes diversas adotam prováveis origens diferentes Há os que defendem que a comemoração do carnaval Tem as suas raízes em algumas festas primitivas De caráter orgíaco Realizada em honra do surgimento da primavera Em certos rituais agrários da antiguidade Há 10 mil anos antes de Cristo Homens e mulheres pintavam rostos e os seus corpos E entregavam-se a dança, festa e embriaguez Outros autores acreditam que o carnaval tenha se iniciado Nas alegres festas do Egito Em honra a Deusa Ísis Há 2 mil anos antes de Cristo O primeiro foco de grande concentração carnavalesca De que se conhece fontes seguras Acontecia no Egito Era dança e cantoria em volta de fogueiras Os fulhões usavam máscaras e disfarces Simbolizando a inexistência de classes sociais Depois a tradição se espalhou pela Grécia e Roma Entre o século VII e o século VI Depois de Cristo Nesta época Embriaguez já fazia-se presente nas festas Em seguida o carnaval chega em Veneza E para daí se espalhar pelo mundo Diz-se que foi lá que a festa tomou as características atuais Como máscaras, fantasias, carros alegóricos e desfiles No início da era cristã A igreja deu uma nova orientação às festividades do carnaval Ao contrário do que se diz O catolicismo não adotou o carnaval Mas deu a festa popular um novo sentido Já que ela foi anexada ao calendário religioso Antecedendo a quaresma A festa agora terminava em penitência Na quarta-feira de cinzas Entretanto, como se vê lamentavelmente Apesar de a igreja ter sempre tentado dar um novo sentido A festa da carne Não obteve nisso um grande sucesso Se formos comparar o que ocorre hoje Com as festas que ocorriam na antiguidade pagã Não veremos grandes diferenças Rogias, embriaguez, brigas, violência, excessos de todo tipo Enfim Como cristãos, somos sempre chamados à santidade E o sentido original da palavra santo é outro Ou separado Santo é aquilo Aquele que está separado do impuro ou do profano Para o serviço de Deus Não podemos em situação alguma Fazer parte de algo que está em oposição a Deus Como diz E sempre é oportuno lembrar o que diz O apóstolo São Paulo Abro aspas para citá-lo Não podeis beber ao mesmo tempo O cálice do Senhor e o cálice dos demônios Não podereis participar ao mesmo tempo Da mesa do Senhor e da mesa dos demônios Como diz E aqui fecho aspas A primeira carta aos Coríntios Capítulo 10 Versículos do 19 ao 22 E lamentavelmente Após essa introdução Eu trago aqui uma notícia Que é da Folha de Pernambuco Saiu agora Dois dias atrás Onde a notícia diz o seguinte O sagrado e o profano de mãos dadas Blocos recebe bênçãos Com água benta em Olinda Lamentava essa notícia Nós vamos trazer aqui Essa informação Com essa fonte aqui Que é a Folha de Pernambuco E a notícia diz o seguinte Blocos, clubes e agremiações de carnaval Se encontraram na noite Desta segunda-feira No dia 29 No Largo do Amparo Em Olinda E onde saíram em cortejo Até a paróquia Nossa Senhora de Guarda Lupe Para o recebimento de uma bênção Com água benta Simbolizando a união Entre aspas aqui Do sagrado e profano Em mais uma edição do período Mais colorido do calendário Este evento Segundo esta fonte Então Que é a Folha de Pernambuco Acontece desde 2019 E aqui meus irmãos e minhas irmãs Nós podemos até inclusive lembrar A homilia Que o padre Paulo Ricardo fez Alguns dias atrás Falando da mundanização dos cristãos A mundanização dos católicos E inclusive a própria mundanização Da instituição Igreja Inclusive eu vou deixar aqui O link Do nosso vídeo Que está aqui Uma parte da homilia Do padre Paulo Ricardo Está aqui no nosso No nosso canal Nós fizemos um vídeo especial aqui Trazendo alguns trechos Desta homilia Eu vou deixar aqui na descrição Do vídeo de hoje E também vou deixar nos comentários E segundo esta fonte O responsável pela bênção Foi Dom André Da paróquia de Nossa Senhora de Guardalupe A fonte aqui diz Que é Dom André Acreditamos que Provavelmente Não sei se é um bispo Ou não Ou é o É o Paraco da paróquia Mas aqui A fonte Né Desse jornal Diz que foi o Dom André Da paróquia Nossa Senhora de Guardalupe Das janelas do espaço Ele abençoou Os estandardes Dos blocos E os bonecos Gigantes Projetando Um período Carnavalesco De paz E respeito Ao próximo Depois Ele desceu E aspergiu Com água benta Ao lado do Frei Geraldo Do convento Do Carmo De Olinda E do Padre Lima E representa A igreja Nossa Senhora De Fátima No bairro Novo Monsenhor Oswaldo Lopes Vigário Ebiscopal Do município Do Paulista Também Acompanhou A benção Apesar de promovido Pela igreja católica O momento Recebe E abençoa Blocos E fulhões De todas As religiões Essa diversidade Foi inclusive Ressaltada Por Dom André Abro aspas E aqui a fala De Dom André Que diz Todo ano Superam os números De blocos E também De pessoas A gente oferece A benção Para que seja Um carnaval De paz Harmonia E respeito Todos são convidados Somos irmãos Independente Do credo E da etnia Diz Dom André Fecho aspas E a notícia Segue dizendo O seguinte O lado sagrado Da noite Desta segunda-feira Também foi citado Pelo Padre Lima Abro aspas Diz o Padre Lima Temos que aprender Aquilo que Deus manifesta Nada melhor Que pedir a benção Para Deus Nos orientar Para sermos Pessoas do bem Cada um segue Aquilo do seu coração Mas Deus se faz presente Nos movimentos bons Da música E do frevo Na antropologia O ser tem que se manifestar A alegria no físico No trajar No se comportar No dançar São coisas que às vezes Não conseguimos ver Naquilo que o outro manifesta Fazemos essa ligação Do profano Com o religioso Mas é cultura Com sentido De espírito De elevação Elevação em Deus Fecho aspas Diz o Padre Lima Então meus irmãos E minhas irmãs É lamentável Mais essa notícia Para nós Que somos Católicos Tradicionais Católicos De verdade Mais uma notícia Onde Aqui Como diz a própria notícia O sagrado E o profano De mãos dadas Vamos rezar Nesse período Do carnaval Pedindo a conversão Dos pecadores Pedindo a conversão Daqueles que até então Nós achávamos Que já estavam convertidos Vamos rezar então Por todos eles Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Lembrando a você Que não é inscrito Aqui no nosso canal Se inscreva Ative o sininho Deixe seu like O seu comentário A você que já é inscrito Aqui no nosso canal Também Deixe seu like Deixe aqui o seu comentário Deixe aqui o comentário Sobre o que você pensa Acerca desta notícia Do sagrado e o profano Que estão desdemandadas aqui E a você que não assistiu ainda A homilia do padre Paulo Ricardo Que fala justamente Sobre essa questão Da mundanização Da igreja A mundanização De alguns cristãos Aqueles que não se converteram Que acham que se converteram E ainda continuam No mundo Nós vamos deixar aqui Na descrição E vamos também deixar Aqui nos comentários O link De uma parte Da homilia Do padre Paulo Ricardo Que inclusive Está aqui no canal O vídeo Completo Queremos agradecer A todos que nos acompanharam Aqui no vídeo de hoje E salve Maria Santíssima O husbands Adiós O O Que O O O O